Equipes da Força Nacional de Segurança Pública vão participar das ações de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus em todo o país. A autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública estabelece que a Força Nacional poderá ajudar os profissionais da área de saúde para que possam atender com segurança as pessoas com suspeita de estar infectados pela Covid-19. Chegou a hora da análise com o cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. 31 de março, Ana, dia da fatídica, bizarra, assombrosa, medonhesca atitude de militares que deram um golpe no Brasil em 1964. E não adianta falar em revolução. Aquilo não teve nada de revolução. Aquilo foi um golpe que mergulhou o Brasil numa era sombria, em nome de um inimigo muito pouco verificado, muito pouco comprovado e muito pouco razoável à luz do que se tinha. Algumas pessoas, muitas, na verdade, corroboraram, legitimaram, apoiaram. Fosse diferente, esse golpe não teria ocorrido. O regime de exceção no Brasil, esse golpe assombroso que durou cerca de 21 anos, matou milhares de pessoas, caçou direitos políticos, calou a liberdade de expressão. Não existe o que comemorar no dia de hoje, Ana. É um assombro falar em alegria no dia de hoje, sobretudo pelo que nós estamos vivendo, a pandemia que está na Terra, mas principalmente é uma aberração dizer que hoje é um dia para ser comemorado em termos históricos no Brasil. Uma provocação pequena, desnecessária e absolutamente desrespeitosa. Que todo dia 31 de março a gente consiga silenciar-se um pouco e pensarmos na imbecilidade que fizemos em 1964. Avança, democracia. Avança.